Pessoal, BR-101 por Lima Viagens. Pessoal, amigos, sou ouvinte do canal Lima Viagens. Continuo viajando aqui pelo Nordeste, eu queria pedir um favor a todos vocês. Estou aqui por uma causa justa, mais justa da minha vida, que é pela minha mãe. Estou resolvendo aqui os problemas de saúde com minha mãe. E eu quero agradecer a vocês, a quase os meus 4 mil quase inscritos. Pessoal, eu vou pedir a vocês, por favor, quem puder compartilhar meus vídeos, se inscrever, ativar o sininho. Eu agradeço. Eu estou aqui no Nordeste viajando, porque minha mãe não está muito bem de saúde. E eu não posso abandonar minha mãe. Como eu sou barbeiro, aí eu venho para aqui e faço serviço de barbearia, cortando cabelo, fazendo barba de homens. Às vezes eu corto o cabelo feminino de alguém também, uma mulher que queira cortar o cabelo. Então, eu vou pedir a vocês, pessoal, que quem puder se inscrever no meu canal, compartilhar os vídeos. E eu agradeço por tudo. Minha mãe não anda muito bem de saúde. E ela é a única coisa que eu tenho. O ser maior que eu tenho é minha mãe, meu pai. E eu preciso cuidar dela. Quem puder contribuir aí, por favor, contribuir com compartilhando os vídeos, escrevendo, deixando seu comentário. Eu agradeço a todos. Deus me perdoe algumas coisas que eu falho de postar no dia a dia, porque eu não tenho muito tempo, mas... Forte abraço para os delígios viagens. E eu quero falar para vocês que eu amo todos vocês. E vamos viajando aí pelo Nordeste. Um grande abraço a todos. E que Deus dê saúde a todos. A saúde é a melhor coisa que nós temos na vida. Nada melhor que a saúde. Dinheiro não compra a saúde. Mas ele ajuda a resolver muitas coisas, principalmente a tratar a saúde. Forte abraço. De Lima Viagens.